Música Fala galera, firmeza chapagas que trazer mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês novamente o episódio de vida real Tô vai deixando aquele like pra fortalecer, beleza? E compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, beleza? Galera, galera, é o seguinte, meta de 10 mil seguidores lá no canal do Dias, tá aqui na descrição, é só clicar aí no arroba Dias, beleza? Vai lá no canal dele, dá aquela força, fechou? E vocês tão vendo minha garagem vazia, né mano? Então já assisto o vídeo aí pra vocês entenderem o que tá acontecendo, belezinha? Tamo junto, bora pro vídeo, meu irmão! Ai cara, é complicado, né mano? Vou sentir falta daqui por um tempinho, né mano? Porque infelizmente, cara, essa parada de ser prefeito aí tá indo pra outro nível, mano Ai, complicado demais, véi! Deixa eu ver se esse rapaz já terminou ali no fundo, deixa eu ver se o Chupinha já tá no esquema O Chupinha tá na casa do amigo do Dias, tá ligado? Então é só o Chupinha mesmo, cadê? E aí, Chupinha? E aí, tô pronto Tá pronto? Tô pronto Então bora, viu? Pega suas malas, pega sua mochila lá, rapaz Vou pegar, vou pegar Deixa eu ver se esse cara já terminou aqui, né véi? Tive que contratar um pessoal, um caminhoneiro com uma cegonha, tá ligado? Pra tá jogando... Nossa, que cena louca! Olha isso aqui, fi! Olha o Saverão, Hiluxzão Aquela Hiluxzão, pô, eu vou ter que ir lá buscar ela, né? Onde ela vai tá guardada, mas vou ter que buscar ela por conta do... Da carreata que a gente vai tentar fazer pra tentar vencer aquele pilantra do Salvador E aí, meu amigo, beleza, mano? Beleza, tudo certo? Tudo certo, ó Obrigado aí, tá ligado? É, vê se o Pix já bateu na sua conta E leva esses carros naquele endereço que eu te passei Fazendo um favor Sim, sim, já caiu na conta já Não, fechou então Perfeito, cara? Valeu, obrigado, hein? Tamo junto Caraca, né, mano? Tinha que fazer o quê? Contratar um segonheiro, né, mano? Eita, pô, você tá bem, meu amigo? Ô, meu amigo, você tá bem, velho? E aí, minha tia, você tá vendo bagulho não, filha? Tá vendo bagulho não, minha tia? Pilantra, vai, encosta o bagulho ali, vai Vai, 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 encosta o bagulho Encosta aí, pilantra Vem cá, filha da... Caraca, meu irmão Você tá bem, tio? Não, você tá bem mesmo? Coitado, mano O caminhão é pilantra, nem parou no bagulho Mas tá bem, né, irmão? Você tem que olhar, né, velho? Não é já entrando desse jeito, cara Caraca, meu irmão Chega aí, Chupinha Aí, Chupinha, vamos ficar sem esses carros por um tempinho, né, meu irmão? Até eu resolver essa parada da prefeitura aí O barulho é esse aí Ixi, olha o outro lá O outro, quando não tem montana Ele dá um jeito de arrumar montana pra andar com o bagulho, velho Nunca vi gostar de carro ruim, velho Pelo amor de Deus, olha lá Aí, lá se foi o caminhãozão, olha lá Oh, meu Deus do céu, velho, cara Complicado Já tá vindo, bombeiro Oh, você não cansa, velho? Ô, amigão, como você tá? Não, eu tô te perguntando Já respondo o que eu tô te falando Você não cansa? Depende, se eu correr muito eu canso, mano Igual, eu deixei meu irmão lá em cima, tá ligado? Ele tá vindo correndo Acho que ele vai cansar um pouco Tu tá tipo lantraja, né, mano? Fazer um bagulho desse tipo, deletions, né, mano? Se bem que ele tá merecendo Ultimamente ele tá pagando de maluco, né, velho? É, ele paga de maluco, velho É, vê, ele vai chegar gritando aqui agora, hein, quer ver? Não, se ele gritar ele vai tomar logo um soco Eu já vou dar ban Vamos ver E aí, filho? Ai, ai, tá vendo? Ô, vai lá tomar uma água Que o Thiago fez pilantragem com você, hein? Olha, não consegue nem falar Fala mó baixa, hein? Se eu canso Eu não canso não, mano Só se eu corro É Andar com bomba É, andar com essas bombas Esses carros ruins, rapaz Andar com carro de gente, meu irmão Ali, mano O carro do parceiro ficou como? Zero Eu fui pra caramba Deixa eu te falar Você viu a segurança ainda aqui? Então, eu vi, você vendeu? Não é que você é louco? Vendi, mano Eu tô mandando guardar em um lugar Assim lá que eu reservei Tipo um galpão só pra carro Porque, mano Tá foda, mano Depois do sequestro que fizeram com o Chupim aí Aquele pilantro de Salvador Não dá pra ficar aqui não, mano Moscando Tem que ir num lugar que tem segurança Cê é louco, filho Cê é mancado, hein, Thiago Na moral, velho Na moral mesmo Eu vou descer lá pra loja Que eu tenho que resumir umas paradas rapidão lá na loja Aí o Chupim vai comigo E depois eu vou descer lá no Dias, mano Que eu vou lá pra casa do Dias Morar lá por enquanto, né? Pelo menos umas duas semaninhas É, então Eu vou ir lá cobrar o aluguel do Dias também Ah, demorou então Depois nós tromba, então Demorou, é nóis Valeu, valeu Bora Bora, Chupim Deixa lá Vamos lá, Chupim Ah, se aquilo ali você não pode se meter não Vamos lá pra oficina de moto Demorou e de lá a gente deve descer por Dias, hein, meu irmão Beleu Aí, já deixei só o Mãozão aqui pra andar de Mãoz Que faz sempre com o Nando de Mãozão, né? Então vamos aproveitar e dar um peãozão com o Brabo, filho E pra minha oficina, né? Chupim Bike Ô, Chupim, você não tem... Rapaz, irmão, você não tem nem idade, meu irmão É, mas é meu nome lá Ah, que seu nome aqui, meu irmão? Que seu nome? Deve ser seu nome, sim Segura aí Nossa, nem deixei o carro esquentar, mano Depois o motor trava Aí eu tô no B, ó Porque vai faltar óleo Esperar o carro esquentar certinho Porque senão eu tô no problema Ué, mas o motor não tá funcionando, não? Não, tá funcionando, mas o carro... De geladeira pra... Carro Pra se estrear o carro? Você quer tomar um tapa aqui, Chupim? Eu te dou um tapa que você afunda nesse banco aí, meu irmão Eu quero não, mano É brincadeira É trollagem Olha lá, você é do trollagem, meu irmão É, Chupim, a situação tá complicada, viu, cara? Se esse maluco ganhar as eleições, vai estar no problema Você já viu, né? Como que a solução dele dá água, né? Dá um galão pra cada... Ah, vi, eu vi Um galão pra cada pessoa, rapaz Um existe daí, mano A gente não vai ganhar, não A gente vai ganhar É, tomara, né, velho Vou te falar Os propósitos que eu tenho é mil vezes melhor Tipo assim, eu não sou perfeito Mas é mil vezes melhor que aquele pilantra lá, rapaz Mas sabe que é isso É esse cara que fica comparando Coca-Cola com Pepsi, tá ligado, velho? Esse que é o problema, mano Foda Esses caras que fazem isso aí, mano Não pensa direito É problema... Tem probleminha, tá ligado? Eu acho que sofri um AVC quando nasceu É, deve ter sido mesmo Ó, o Chupim, faz o seguinte, então, irmão Ó, você vai começar... Como você não tem aula hoje Você já pode dar uma geral nessa oficina aqui Passar um paninho no chão Deixar lá zerinha, demorou? Beleza E se caso algum cliente chegar aí e... E quiser ser atendido Você me dá um salvo Que eu tô ali no fundo ali Resolvendo o bagulho da minha CGzinha, beleza? Só, só, vai lá Aí, ó, titãzão pra vender Quem precisar, né? B-King S-1000zona tá ali no cantinho também Naquele naip E a minha CG bolinha tá aqui, né, fi? Tô querendo arrancar esse motor dela aqui, mano E... Colocar um outro tipo de motor, tá ligado? Vou fazer o seguinte, então Já vamos... Deixa eu dar parte dela aqui Pera aí Aí, ó Vou pular aqui no elevador do lado direito aqui Ela já vai desmontar esse motor dela aqui Deixar no pente E aí eu vou atrás de outro motorzinho Que eu vou falar um bagulho de vocês Esse motorzinho assim Tá servindo? Tá servindo Mas, véi, ô motorzinho cansado, véi Esse motor aqui parece igual... É igual o Thiago Cansado de tudo, fi Você tá louco, mano Vamos te pegar a ferramenta aqui Já vamos sacar o bagulho aqui, né, meu irmão? Aê, mano Saca aqui o motorzão da criança, né? O escape já deixei aqui na posição Ele tá preso ali atrás, né? A gente só vê que o motorzinho mais novo Já encaixa aí Só não sei qual motor eu vou pôr por enquanto A minha ideia é pôr o HC, né, mano? Igual eu tenho na MLinha lá Na ML lá o bagulho... Nossa Se acelera o bagulho Vem no cabo a milhares, tá ligado? Deselegante demais, filho Você tá doido Mas, enfim, mano Vamos meter marcha aqui, né? Eu acho que... Não sei se eu tiro daqui Põe no cantinho Se eu faço outra coisa Não sei ainda, véi Caraca, uma hora dessa, mano Pra nem trabalhar direito De repente eu vou aqui Vai E com o Dias que é aqui, mano Deixa eu entender Alô Alô Fala, fi Qual que é as ideias? Com quem falo? Com quem que você fala? Comigo, né, meu irmão? Só ligue durante o programa, tá? Valeu Esse dia você tá arrumando, véi Me liga à toa, parça Me tá no louco Cara, agora eu vi mesmo Deixa eu ver aqui o chupinho Ó, aí sim Chupinha passando bagulho ali Meu Deus do céu, véi Olha lá Alô Para de me ligar, véi O que você quer? Que te ligar, malandro? Você que tá me ligando, filha da mãe Tá louco, da cabeça? Você tá onde? Você tá tendo um AVC, né, fi? Onde é que você tá, amigão? Eu tô na oficina aqui de moto, rapaz Tá aí o Chupinha O Chupinha tá dando uma geral na loja aqui Deixando limpinha pros clientes, tá ligado? Você tá ocupado? Você, sou pessoa Não, eu tava mexendo na CGzinha Só que eu já tirei o motor dela Agora tem que ir atrás de outro motor pra pôr nela Fazer o seguinte, então Você vai pegar você, seu corpo aí, certo? Vai embarcar no seu carro Ou na sua moto que você tá aí Vai lá no posto Que eu arranjei o mano interessado Em trampar de frentista lá pra nós Ó, aí sim, mano Fazer entrevista com ele lá Porque agora eu não posso Tô limpando a goma aqui pra mim Não, demorou Vou dar um pulo lá Porque a intenção é colocar esse posto Já pra funcionar semana que vem Fechou, então É nóis, valeu Tamo junto, filho Valeu, valeu Chupinha Tô vendo aqui, tá fazendo barulho estranho Quando eu vir aqui É, não tá fazendo barulho nenhum não, Raul Chupinha Não vem com historinha triste não, meu irmão Só passa paninho, ó Eu vou ter que sair Que eu tenho que fazer uma entrevista Com um rapaz lá no posto E já já eu tô aí, beleza? E a pouco o dia chega aí também Valeu Valeu De mãozão, né, filho? Eu ia pegar esse meu ali Mas chega de ficar andando de S1000, né, mano? Depois quando vai vender Já tá com quilômetragem alta Aí o povo não compra, mano Vamos de carro mesmo aqui Mãozão com motorzão 2JZ Esse daqui é o bruto, filho Esse aqui é bravo Toma Parece que ele não passa Com nada acelerado, ó Toma Olha isso aqui Nossa senhora Ainda bem que eu consegui Arrumar o freio dele também, né? Porque antes eu lembro Quando eu freiava O bagulho passava direto Olha aquele F-157 Daquele pilantra do caramba, olha lá Eu acho que não é não, meu irmão Pilantra lá Daquele cara do salvador lá Mas aqui Ô cara, xarope, mano Olha lá Quer ver que é aquele pilantra lá Certeza que é um dos caras Pagando aqui em salvador lá Esses caras, tô falando Esses caras, tá de olho em tudo, meu irmão Foi até bom Nossa, mano Deixa eu fazer Caraca, eu até esqueci Eu tenho que ir lá na casa do Dias ainda, mano Deixa eu furar o seu marco Quebra, dó Fazer entrevista com o rapaz lá E ir pra casa do Dias Lá pra poder começar a dormir lá Ele não sabe ainda Que eu vou querer dormir na casa dele, né, mano? Mas vou chegar de surpresa, velho Sai, louco? Pelo menos umas duas semanas Só até essa parada do salvador Dar uma aliviada, né, mano? É, mano Eu já cheguei aqui Já dei uma geralzinha nos balcões Eu tirei poeira de tudo Igual eu tô passando Uma vassourinha aqui no chão, né Pra tirar o resto da poeira Mãozão tá como, filho? Tá ali no cantinho Não vejo a hora de colocar esse posto aqui Pra inaugurar, hein, filho Meu amigo Vai ser estudo do norte, rapaz Tá bom aqui, né, rapaz? Beleza Deixa eu ir aqui Depois eu pego essa vassoura aqui, mano Mas se liga, né Já tem umas coxinhas aqui Essas coxinhas aqui eu coloquei Só pra, tipo, pra ver como vai ficar Mas a gente come depois aqui, né Porque não pode deixar coisas Antigas, né Tem que sempre colocar as coisinhas novas aí, né Deixa eu ver se essas geladeiras Estão gelando Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Tá gelando, filho Deixa eu ver essa aqui Tá gelando E essa aqui Gelando E essa É, tá gelando também Mano, estouro Opa Será que é o rapaz Que veio fazer a entrevista aqui, mano? Opa, beleza? Ô, menino Bom ou não? Bom É, você é o Você é o Como você chama? Eu Eu sou o Shibiu Shibiu? É, rapaz Você que veio pra poder fazer A entrevista aqui? Rapaz Fui eu mesmo Menino Você é o Eu sou o Chapax Não, não Dias é o É o meu sócio Eu sou o Chapax Ah, Chachakes, né É, chega aí Chega aí Chega aí Chachakes Chui Chachakes Chui Chachakes Rapaz Vamos conversar aí Vocês já trabalham em posto? Alguma coisa do tipo assim? É, não Tá dispensado, viu? Muito obrigado Não, não, não Já chega, mano Tá maluco Depois o amigo meu vai vir aqui Que eu lembrei que eu tenho uma Eu tenho uma correria pra fazer E o amigo meu vai vir aí Pode ficar à vontade aí, viu, cara? Ô, Chachakes Não é Chachakes, não É Chapax, meu irmão Má Vai, carachado O que é esse louco aí? Hã? Deixa eu trabalhar pra você, rapaz Não, rapaz Não, o amigo meu vai fazer É que eu tô meio atrasado O amigo meu vai fazer Uma entrevista pra você Porque a Poké tá aí, viu? A Poké tá ligando aqui, velho Deixa eu ver aqui Ô, Chupido Eu só não te avisei, parça O maluco, ele é meio Louco da cabeça Mas ele, parça Ele é o melhor Frentista Que já abasteceu Meu carro na vida, parça Dá atenção pra esse mano aí Esse filha tá arrumando aí, velho Ô, menino Oi É, deixa eu trabalhar Ó, vamos fazer o seguinte, então É Chibiu o seu nome, né? É É, muita gente me chamar de Vé Chibiu Vé Chibiu? Tá É Vamos fazer o seguinte, então É, segunda-feira Esse pau vem aqui Já começa segunda-feira Ah, posso ir? Vou fazer um teste com você aí, beleza? Ah, obrigado, viu? Valeu, valeu É nóis Ô, amigo Ô Oi Não é seu carro não, rapaz? Ah, rapaz É verdade, eu vim com o meu carro Ah, se quiser Fudei caminhar Ah, beleza Saca esse carro daí, rapaz Tá travando tudo aí, mano Travou Pelo amor de Deus Rapaz, viu? Ó, ó Deixa eu te falar um bagulho Eu tenho que ir lá na casa do Dias, rapaz Depois você Você Então, ó Pega essa chave aqui da oficina Do posto aí, ó Tranca aí pra mim, por favor Ah, fechou Valeu, valeu Vai aonde agora? Eu tenho que ir lá no Dias Ah, fechou então Ô, menino Me ajuda aqui, ó O carro não tá ligando É do outro lado, amigo Ah, tá Caraca Mano, não vai dar certo esse maluco não É pra por reto, velho Vai lá pro Dias Que eu não vou contratar esse cara não, velho Você tá doido, velho Deixa eu buscar o Chupinha rapidão lá E deixa lá pro Dias, meu irmão Aí Aí Aí, vambora Ó, Chupinha, ó A gente vai passar mais ou menos Uma ou duas semanas aqui no O que é aquele maluco correndo ali? Uma ou duas semanas aqui na casa do Dias, viu? Bele Bora aqui no estacionamento de visitante aqui, né? Fica aqui no cantinho aqui, ó Aí, rapaz Vá que ele tem um play aí Ah, deve ter sim Ele curte esses bagulhos, tá ligado? Vamos lá Que a gente já vai conhecer a casa dele E já vamos dormir lá Ele não sabe de nada ainda não Mas não tem problema não Ele vai ajudar nós sim, tá ligado? Ah, ele é de boa Acho que não pode ir pro Cacá ali Tem que ser só o morador, tá ligado? Uhum Vem cá, Chupinha, ó Caralho, é alto, né? Ah, aqui é no último andar, a casa dele Fica aí, é louco Eu dou até pra você dar barulho do vento Escuta, ó Ó Caraca Vou apertar a campanha aqui da casa dele, peraí Vou apertar mais uma vez Ê, já vai Opa E aí, meu irmão? O que que é? O que que tá fazendo aqui? O que que tá fazendo aqui? É, dá a benção pro Dias aí, Chupinha Benção Deus te abençoe O que que tá fazendo aqui, Jão? Ó, licença aí, mano É nóis, viu? Ô, Valdeu aí, tchau Vou deitar aí na cama, viu? Ô, Chupinha Vem onde vai ser o seu quarto aí, meu irmão Procura aí Vai ser aqui mesmo Onde que é meu quarto, meu irmão? Se não tiver eu posso ser aqui O que que tá falando, véi? Não, meu quarto não, onde vai ser Se não tiver eu posso dormir aqui no sofá mesmo Deixa eu ver aqui O que que você vai pra sua casa, meu irmão? Olha a hora, Jão Que hora, Jão? O seu quarto o quê? Que horas são, amigão? Uai, olha aqui Ó, meu irmão Ó, agora é nove e quarenta e sete, rapaz E se a hora chegar na casa dos outros E vir com piadinha, ô? Eu vou trabalhar amanhã, chefe Eu vou embora Mano, eu também vou trabalhar Que rala Vou dormir aqui, Xará Mas... Eu tô te falando, irmão Mano, você tá... Você tá... Você tá presente na situação Que deu lá com o Salvador, parceiro? Tava, tava presente Então... O que que tá vendo coisa com a outra? Como que eu vou morar lá no bagulho? Fica aquele pilantra lá, tá de olho Vou ter que dormir em algum lugar Que é seguro, né, mano? E como você não... É na minha casa? É, uai, qual o problema? O Thiago tem uma casa gigantesca lá Seu pai, seu irmão Todo mundo tem que ter casa Ele tem que ser na minha casa Não, primeiramente eu não tenho pai E segundo, rapaz Aqui é o melhor lugar Ah, amigão Como eu sei da situação, ó Pode ficar no sofá E tira aquele moleque fedor Entrou na minha cama Antes que eu bato nele, parça Mano, eu nem vou pôr o moneca Tá fedido hoje, hein? Rapaz Vou te falar no bagulho, Xupinha Daí é carniça Vai falar Vai dormir na banheira Tomar um banho durante a noite É verdade, Xupinha, ó Você tá na casa dos outros Vai tomar um banho, rapaz Ó, vem cá Banheiro aqui, ó Ali, ó, ali, ó Chuveiro ali, ó Vai lá Vou tomar um banho É, antes de ir na banheira Você vai no chuveiro Caraca, que banho Olha que banheiro isso aqui Só tem uma parede dividindo, rapaz Não, amigão Eu moro sozinho, né, Xurau? Por que eu vou querer um cômodo privativo? Carai, mano Que banheiro mais estranho no bagulho, Xurau Olha Olha, Xupinha Seu quarto vai ser aqui dentro, ó Exclusivo pra você, Xupinha Entra aí, ó Ai, Xupinha aqui, ó Dormi em cima da pia Já desce pela descarga, Xupinha Engraçadão, hein Enfim, vou arrumar minhas coisas lá Valeu, Dizinho Obrigado, hein E foi? Trouxe lanche aqui pra nós, ó Opa, aí sim Minha casa virou ponte agora Que me mereça Ali no sofá, ali, ó Valeu, valeu Vamos embora, Xupinha Vou comer Mano, eu vou tirar tudo Da recepção, velho Pelo amor de Deus Se liga, mano Vamos dormir aqui, rapaz We're really, 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 we